Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu não sei qual foi a guerra, a luta, a peleja que o inferno levantou contra a tua vida aí neste lugar. Eu não sei com qual tipo de mal você está lidando neste exato momento, mas eu quero lançar uma palavra profética sobre você. A luta que você está passando agora é para nunca mais passar. A guerra que você está vivendo hoje é para nunca mais viver, sabe por quê? Porque neste lugar Deus te dará vitória. O mal está sendo aniquilado para nunca mais se levantar. Tem gente que pensa que você vai viver para sempre, lidando com este mesmo problema, para sempre, nesta mesma situação. E Deus está dizendo, aquieta o teu coração, porque o que está sendo resolvido agora nunca mais vai voltar a se complicar em nome de Jesus. Porque quem está fazendo é Deus e quando Ele faz, Ele faz bem feito. O inferno vai voltar desapontado, de cabeça baixa e de mãos vazias. Porque esta vitória já é tua em nome de Jesus. O mal está sendo aniquilado. Se você crê, toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém! 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 E aí